Que isso, mano? Você de novo? Como é que você entrou aqui? Eu entrei pelo esgoto ali, meu filho Já falei que você não sabe cantar, mano? Não, Zé, agora eu aprendi, pega a visão Que aprendeu, mano? Já falei que você é ruim, bafudinha, cara Mas aqui, mano, vou te dar a última oportunidade Dá uma palhinha aí Baby, 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 oh Ô, mano, deixa o que você quer pra quem sabe fazer, mano Lê estrebre Ante naifão Ô, Zé Ô, seu cachorro safado, perigoso, mentiroso Você nem sabe cantar, Zé Como é que você virou MC, mano? Ô, seu cabeça de pique, façante Mete marcha daqui, que agora esse speed aqui é meu Nunca mais ouse voltar aqui, já é? Nó, nada nessa televisão Atenção, atenção O Banco Internacional do Brasil acaba de ser roubado O ladrão mais conhecido como Ronildo do Pepino está foragido Se souber qualquer informação, ligue imediatamente para a polícia Ô, seu cabeça de pique, você vai comprar uma cebolinha pra eu terminar de fazer o almoço aqui? Ô, seu imprestável Ó, tá tirando Opa, me dá uma cebolinha Opa Ô, mano, não foi você que apareceu no jornal hoje de manhã? Que jornal, mano? Você tá me confundindo com o ladrão e eu mexer com cebolinha Ô, Zé, não dá uma de bobo não que eu tô ligado porque eu sei que é o ladrão Ladrão? Você tá me confundindo com o meu irmão? Aqui é safado É seu irmão, né, Zé? Não mete essa, não Ladrão, Zé? Pera aí, então A cebolinha aqui, mano Que isso, mano? Ô, Zé, o ladrão ali que apareceu no jornal Tá fingindo vender cebolinha, Zé Alô? Alô da polícia? O ladrão do jornal tá na minha frente aqui, ó Polícia, polícia Rodou, rodou Pegamos o ladrão É, pegamos o ladrão Passa tudo Pode crer que esse pisante aí vai ficar pela ódio no seu pé, minha senhora Hum, sei não Como assim não sabe? Já tem mais de três horas que a senhora tá aqui escolhendo Eu já peguei, foi quase estoque tudo pra você Pega um desse daqui, número 40, por favor Aí, ó, tá no pé, minha senhora Esse aí a senhora vai levar, eu tenho certeza Bom, eu acho que eu vou ficar com aquele primeiro mesmo Eu já peguei, foi quase estoque tudo pra você Hum, sei não Eu acho que eu vou ficar com aquele primeiro mesmo Desse daqui, ó Com todo respeito, minha senhora Mas você tá atirando Olha a bagunça que você fez ao fazer, velho Quem que você acha que vai arrumar isso aqui tudo? O Batman? Se você gostou do primeiro Por que que você não levou ele? É a mesma coisa de eu te mostrar todos os carros da Ferrari E você me levar um Celta 2013 A vista ou no cartão? No cartão três vezes O que você faria se você chegasse em casa e trombasse com um ladrão? Mãe, cheguei Oh! Polícia, agente 31, boa noite Tem alguém na minha casa? Não, na minha casa não tem ninguém não Na minha, idiota Ah, tá, é porque é meu primeiro dia Então tem alguém na sua casa? Sim E o que que ele tá fazendo aí? Ele tá arrumando a casa, tadinho Tão gente boa Mandou uma viatura pra cá agora Tudo bem, a viatura com os policiais, né? Anda Chego em cinco minutos Polícia não chega nunca, velho Ô Zé, quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou capotar esse bandido Falei, nunca falha Toma seu ladrão otário Aqui é a pil... Pelícia É... E aí Sim